Onde foi parar a urna eletrônica que eu tinha feito? Hoje eu não vou só falar como também vou mostrar um pouco do mecanismo dela, olha Como vocês podem ver, ela tá um pouco empoeirada porque eu fiz no tempo da eleição Tive que ser bem rápido pra não passar o tempo, né? Eu apertei ali, não deu em nada, mas calma que já já você vai ver, ó As ligas que tem aqui atrás, elas quebrou, né? Porque não é ideal, já já eu falo qual é a que eu acho que vai dar certo aqui Mas eu vou colocar esses aqui só pra demonstrar pra vocês E vocês verem como é o mecanismo dela aqui, é bastante simples, olha só Eu aperto 2, 2, cai a foto do homem 1 e 3, a foto do homem E confirma, fim E é isso aí, tropinha A nossa urna tá empoeirada, mas logo logo vai ficar boa Essa liga não presta A que presta, eu acho que é aquelas de shilling, né não? Olha só, pra ativar, eu vou demonstrar aqui, ó Você segura o botão, puxa a cordinha e solta, né? Aí já aqui, ó Eu tinha esquecido